Fala galera, tudo bem com vocês? Eu, Maravilha, estou muito feliz de gravar essa resenha. É uma resenha que eu vou tentar me controlar um pouco, porque se alguém me perguntasse, Johnny, qual é o lançamento que mais conquistou em 2020? Esse Sâmia. Esse Sâmia, gente, é um perfume que, sabe quando você está carente de um perfume e você fica assim, meu Deus, quando vão lançar esse perfume? E você fica sedento. E daí a empresa resolve lançá-lo. É isso que aconteceu com o Sâmia. Gente, o Sâmia, ele é um perfume que o site, né, que a Tera está lançando, como feminino, porque ele é um inspirado no Clean Warm Cotton, que é um perfume bem mais privê, é um perfume que geralmente você não vai ver no Brasil, que é o perfume assinatura da Xuxa Meneghel. Desde 2012, 13, mais ou menos, 2011, nessa época, a Xuxa começou a usar o Clean Warm Cotton. Durante, até na entrevista ela falou, dos anos 80 até o período de quase 2010, ela usou o Azarro Poom como assinatura, inclusive porque o Pelé usava, e na época ela namorava o Pelé, o Pelé usava, ela gostava tanto do perfume que ela quis pegar e usá-lo. E ela ficou durante um bom tempo, até que nessa época e depois dos anos 2010, ela conheceu esse Clean Warm Cotton, que é um perfume que tem um cheirinho de limpeza, e ela falou assim, cara, é o perfume da minha vida. Ela deu uma entrevista falando isso porque ela ama cheiro de limpeza. Então, desde aí, o Clean Warm Cotton virou um perfume assinatura da Xuxa. Vou continuar contando essa história, mas antes disso, gostaria que você mandasse um like, tá? Eu sei que gosta dos meus conteúdos, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês. Quem ainda não é inscrito e ama perfumes, inscreva-se e já, né, clique no sininho para ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba de Antognetti, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuras e de quebra eu faço sorteio de perfumes por lá. Então, bora lá. Continuando aqui, a Xuxa, ela continuou usando esse Clean Warm Cotton e todo mundo que abraçava ela falava, nossa, que delícia, que cheiro maravilhoso, porque tem um cheiro de limpeza, sabe? Sabe quando você pega uma roupa limpa, não uma roupa limpa, vê, uma roupa suja? Eu tô falando da parte. Sabe quando você pega uma roupa suja, coloca na máquina, coloca alvejante, depois bate com o sabão em pó, coloca aí um amaciante, depois enxágua, centrifuga, tudo. Aí você pega, agora sim, a roupa limpa e tira da máquina e vai pendurar no varal e você sente aquele cheiro gostoso de limpeza. Então, o Clean Warm Cotton tem esse cheiro aí gostoso de limpeza e é o que eu falei com vocês. O Clean Warm Cotton, ele era classificado assim como um feminino, só que eles depois fizeram a versão Reserve e colocaram como unissex. Sendo que a versão Clean Warm Cotton ou Clean Warm Cotton Reserve praticamente é o mesmo aroma, vou dizer assim, tá? É aquele aroma de limpeza e é assim. E é esse perfume, o Samia, ele tem cheiro disso. Ele tem o cheiro do Clean Warm Cotton. E a Xuxa, muita gente sentia o cheiro na Xuxa, aquele cheiro de limpeza e falava que ela tinha que lançar um perfume um dia até que a Jequiti pegou e falou Xuxa, vamos lançar um perfume. Ela falou que só lançaria um perfume se ele tivesse o cheiro que ela quisesse, né? Que ela queria, o cheiro dela e o cheiro da Xuxa mesmo era o Clean Warm Cotton. E eles ficaram durante um ano tentando reproduzir o cheiro do Clean Warm Cotton porque o Clean Warm Cotton, ele tem um cheirinho mais caro e tal e a Jequiti, eles tendem, né? A fazer um perfume pra baratear o máximo que pode e o Clean Warm Cotton é um perfume que era mais caro pra ser copiado. E até então eles chegaram no perfume da Xuxa Meneghel que muita gente conhece, que muita gente ama, muita gente odeia, tá? É mais ou menos assim. O que eu posso dizer pra vocês, gente, é isso. Esse perfume não é inspirado no perfume da Xuxa, tá? Esse perfume não é o Xuxa Meneghel. Já vi gente falando, não é. Esse perfume não é o contratipo do Xuxa Meneghel da Jequiti, não. Ele é do Clean Warm Cotton, tá? É o perfume que a Xuxa usa e o perfume Xuxa Meneghel é uma cópia mais barateada do Clean Warm Cotton, tá, gente? Então eu vou deixar isso bem claro. Quem gosta do Xuxa Meneghel tende a gostar desse perfume porque esse perfume é uma versão mais cara, uma versão mais bem feita do que do perfume da Xuxa, vou dizer assim. Então quem gosta do perfume da Xuxa vai gostar desse porque esse aqui é uma cópia bem feita do Clean Warm Cotton, tá? Ele tem aquele cheiro fresco, gostoso, cítrico. Ele tem coisa de nero, ele tem aquela coisa de, sabe, bergamota, limão, coisas do tipo. Ele tem umas, pra dar um frescor aqui, umas notas oceânicas, frescas, aldeídos, sabe? Como se fosse um leve toque de erva doce. Esse é muito, muito almíscara, né? Almíscara com nero aqui que traz toda essa sensação de limpeza. Então assim, ame ou odeie, seja o Clean Warm Cotton, Clean Warm Cotton Reserve, seja o perfume da Xuxa, da Jequiti, esse daqui não seria diferente. É um perfume que vai ser ame ou odeie, tá? Vai ter gente que vai sentir o aroma desse perfume e vai adorar como eu, que é uma coisa maravilhosa. É aquele perfume que você pode usar no calor de 50, 60, 80, 90, 100 graus. Pode estar o calor do Saara, tá? Do deserto do Saara. Esse perfume fica bem. Como esse perfume também fica ótimo no frio do Polo Sul, tá? Então é aquele perfume que você pode usar o ano inteiro. Ele é zero açúcar. Ele tem muito cheiro de limpeza mesmo. Como eu falei, você tem cheiro dessa roupa limpa, que é recém tirada da máquina. Eu não sinto o cheiro do sabão em pó, igual o da Xuxa é. A Xuxa tem o perfume, né? A Xuxa do Jequiti. Tem um cheiro de sabão em pó com a Jax, eu até falei isso. Um toque do sabonete erva doce da Natura, entendeu? É mais ou menos assim. Agora esse eu não sinto o cheiro do... Tipo assim, sabão em pó, sabão em pó. Eu sinto o cheiro da roupa limpa com sabão em pó e amaciante. É isso que eu sinto. Então, tem gente que vai querer, vai querer usar, vai adorar. Eu sou muito elogiado quando eu uso esse perfume, tá, gente? E tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Esse aqui é um perfume bem polêmico, tá? Foi feito pra quem realmente queria esse perfume Clean Warm Cotton ou tava carente aí do perfume da Xuxa. A Tera Cosmetics vende ele pelo site. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Tera, que envia pra todo o Brasil. O meu é de 50ml, já pedi de 100ml. O de 50ml tá por volta dos seus 70 reais. O de 100ml tá por volta dos 110 reais. E eles vendem decans. O site vende decans aí. Ele vende uns Discovery Set por uns 50, 60 reais. Vocês podem adquirir vários decans de perfumes inspirados da Tera. Inclusive comprar o Decans do Samia, tá? Que é inspirado aí nessa maravilha do Clean Warm Cotton. Gente, falando sobre fixação. Esse perfume fixa em minha pele entre 8 a 10 horas, tá? Tiveram horas... tiveram vezes que eram 8 horas, tiveram vezes que foi 10 horas. Agora, projeção, gente. Ele projeta legal. Bastante. Umas 3 horas. Até pra mais. Ele é aquele perfume que nos 5 primeiros minutos, eu acho que ele vai ficar tímido. Será que esse perfume vai exalar muito? E depois de 5, 10 minutos o perfume começa a crescer. Então, cuidado em achar que ele é suave demais, exagerar nas borrifadas e sufocar. Porque ele tem presença, tá? É um perfume que você não vai passar desapercebido. Muita gente fala assim, Johnny, me indica um perfume maravilhoso, fresco, que fixa e projeta e exala muito. Esse aqui. Desse jeito. Gente, ele... Já vou responder. Muita gente falou. Ah, ele se parece com o Nero Lipportofino. Não. É o Clean Warm Cotton, tá? Ele não parece com nenhum outro perfume aí do mercado. É o Clean Warm Cotton, né? Que ele foi inspirado, igual o perfume da Xuxa, da Jiquiti, que também foi inspirado. Eles têm essa pegada, tá? De limpeza, coisa do tipo maravilhoso. E galera, olha, esse perfume aqui, gente, ele gruda na roupa e não sai, tá? Eu, inclusive, eu gosto de usá-lo. Eu passei assim, ó. Ai, que delícia. Deixa eu passar um pouquinho aqui, ó. Olha. Ai, que delícia. Perfume maravilhoso. Ele borrifa bem legal. Eu passei ele assim na roupa. Olha aqui as... Gente, eu passei ele na roupa. Não tem problema, não. Esse daqui, porque o líquido dele é clarinho. Eu coloquei minha roupa pra lavar e minha mãe tava lavando. Quando minha mãe pegou a minha roupa que tava com o cheiro desse perfume, minha mãe falou assim. Ô, Johnny, você colocou uma roupa limpa aqui no meio. Falei, não, tá sujo. Olha aqui, você tá com o cheiro de roupa limpa. Eu falei, não, esse aqui é o perfume. Gente, é o perfume. O Samia. Gente, ai, que delícia. É muito bom esse perfume. Ai, que cheio de limpeza, gente. Eu fui pra academia, vou pra academia com ele. Eu suando. E o povo, nossa, o Johnny tá... Eu tava, gente, suando. O povo, nossa, o Johnny... Johnny é tão cheiroso que mesmo suando, ele tá perfumado. O cheiro desse perfume neutraliza aquele cheiro de futum. Futum. Fedor, né? Do suor. Ele é demais. Ele vem nessa caixinha aqui, tá? E como eu disse, vocês vão me ouvir muito falando dessa maravilha, porque atualmente esse é o meu perfume favorito da Tera. Eu tava, nossa, muito carente desse perfume e eu agradeço a Tera por ter lançado. Ocasião pra usar esse perfume? Dia a dia, pós banho, academia, foi pra rua, trabalho, faculdade. Você quer sair com cheiro de limpeza? Tá aqui o Samia da Tera. Esse perfume que eu amo, que muita gente vai amar e eu tenho certeza que muitas pessoas vão odiar. Então, deixar bem claro, não aconselho ninguém a dar blind nesse perfume. A não ser que você conheça o perfume Xuxa Meneghel da Jequiti e gosta dele. Se você gosta do perfume Xuxa Meneghel da Jequiti, você vai gostar desse perfume. Agora, tem pessoas que não gostam do Xuxa Meneghel da Jequiti, mas eu creio que possa gostar desse perfume por ele ter menos cheiro de sabão em pó do que o da Xuxa, tá? Mas ainda aqui tem um cheirinho, um toquezinho de sabão em pó, sim. Então tá aqui o Samia da Tera Cosmetics. Se vocês já conhecem essa maravilha, deixem aí nos comentários ou quem querem conhecer. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!